Fala turma, boa noite, tudo bem? Só esperar o Eduardo entrar aqui, aí a gente já começa, beleza? Deixa eu até ver aqui se eu já mando pra ele aqui. Vamos chegando aí que a gente vai discutir um pouco aí sobre qualidade do leite, sobre agentes patogênicos aí da mastite. Deixa eu ver aqui se... Tô aceitando aqui, vamos ver se... Ah, deu certo. Fala que está, boa noite, meu amigo. Boa noite, tudo bem? Você me escuta bem? Tô, tô, tá perfeito, meu amigo. E o que você falou hoje aí? Passos, tá rodando bastante aí, eu tô como peregrino. Tem que rodar um cadinho, né? Não, é, a nossa atividade não tem jeito, não. O pessoal tá entrando aí, vamos... Pessoal, compartilha aí com quem possa ter interesse. O intuito nosso aqui da Tracking Feed é apresentar algumas startups aí que estão em destaque, que estão resolvendo problemas relevantes aí na pecuária. E é um farm aí já de longa data, vem fazendo um trabalho muito bacana. Por isso que o intuito aí de trazer o Eduardo pra explicar um pouquinho, né? Como é que é a tecnologia, qual o problema que eles resolvem e qual a proposta de valor aí da um farm, que eu acho que é muito bacana. Conheço os meninos aí já de longa data. E aí a gente esteve junto aí num evento em Vitória da Conquista, né, Eduardo? E aí a gente teve a oportunidade aí de aproximar mais e se conhecer melhor. Eduardo, você tá me ouvindo? Só porque congelou a câmera aqui pra mim. Deu uma travada. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Dá um feedback pra mim. Não sei se foi a câmera do Eduardo que travou. Vocês estão me ouvindo ou não? Dá um alô pra mim aí no chat. Ah, entendi. Entendi. Deixa eu ver aqui se eu entro e saio de novo aqui, só pra ver. Tá. Tô te ouvindo. É que caiu aqui. Eu não sei o que que aconteceu. Vou dar uma caída aqui. Não, tranquilo então. Beleza. Agora a gente engrena de novo. Eu tava te ouvindo aí. Beleza, então. Boa noite, pessoal. Então vamos começar a live aqui com o Eduardo, que é diretor técnico da OnFarm. E o intuito nosso aqui da Trec é que ele tá trazendo algumas startups que estão fazendo um trabalho bacana aí na pecuária. E eu tenho certeza aí que ele vai contribuir muito. E hoje, eles estão já fazendo cultura em fazenda. investigando muitas causas de mastite hoje em fazendas. Então eles têm um banco de dados aí muito bacana com relação a isso. E, Eduardo, pra começar aqui, cara, eu queria que você apresentasse aí pra quem não te conhece, contasse aí de onde você é, como é que é a sua ligação com o Leite, até a sua chegada aí na OnFarm, pra ser um dos fundadores aí, como é que foi a sua trajetória pra Manoel. Obrigado pelo convite, Gustavo, pela oportunidade. Espero que seja uma noite bem proveitosa pra quem nos assiste. Bom, eu formei BH, fui fazer mestrado na USP, em Piracinunga, professor Marcos Veiga. E ali conheci o Christian, que é um dos sócios fundadores da OnFarm também. E depois de dois anos, três anos trabalhando no campo, a gente voltou com um projeto pra enviar pra FAPESP sobre um sistema de cultura na fazenda. E aí, isso foi bolado por mim, pelo Christian, pelo professor Marcos Veiga e pelo Leite Cassoli. E aí escrevemos o projeto, mas depois acabamos não submetendo ali pra FAPESP. E depois, a partir disso, decidimos criar uma empresa, que era OnFarm, com foco em diagnóstico rápido, preciso, dentro da fazenda. E aí começamos a empresa, ela começou aí bem. Seis, oito meses depois, fomos investidos por um fundo de investimento, que é a 10B. E depois desse fundo, investiu também na Ideagri. E aí foi criada a Rumina. E aí a Rumina também criou outros produtos. Investimos na Volutet, que era uma empresa nascendo ali dentro da UFV. E aí, hoje se chama Rumitank. Então, hoje, na verdade, somos uma empresa só, que é a Rumina, com vários produtos. Um produto pra qualidade do leite, que é o OnFarm, que é o que a gente vai discutir aqui hoje. Outro produto, que são softwares pra gestão, o Ideagri, que é pra gestão de gado de leite. E o Bovitec, pra gestão do gado de corte. Temos também o Rumitank, que é um sensor pra medir volume e temperatura do leite, direto do tanque, em tempo real. E aí manda uma série de notificações pro celular do produtor, pra ele poder acompanhar tudo que tá acontecendo no tanque do leite durante o dia. E noite também, né? Durante o tempo todo. Temos também o Rumscore, que é um benchmarking que a gente faz com mais de mil fazendas de leite. E conseguimos ali, através dos principais indicadores, são 13 indicadores, ver como cada fazenda tá em relação aos demais produtores. Principalmente poder compará-los com os melhores, né? E aí a fazenda vê onde que ela tem oportunidade de melhoria. Então, essa é a Rumina. Esses são os produtos da Rumina. E aí vamos entrar então pra Rum Farm, pra falar mais especificamente de qualidade do leite hoje. Bacana. Não, não. É um portfólio incompleto. E entrando aí mais em destaque na parte da Rum Farm, né? O Eduardo. Até o pessoal que tá aqui, o pessoal do DNA do leite conhece a gente aqui. Eu já fiz uma live com ele, o nosso colega lá de Berlândia. Mando um abraço aqui. Pessoal, pergunta aí se vocês quiserem ver alguma pergunta. Nossa, eu esqueci de um produto aqui, a Rumcash. Me corrigiram aqui, eu vi aqui no chat. Tem mais um produto também, que é uma solução de crédito para os produtores, que é a Rumcash. Então, o produtor consegue crédito, consegue dinheiro via a Rumcash, e isso é descontado direto da folha do leite pelo laticínio. Ele consegue parcelar várias vezes e até fazer adiantamento também. Obrigado. Sempre tem alguém para nos salvar aqui, né? Eu vim aqui no chat. É como se fosse uma... É isso aí. Uma enquete, vamos dizer assim, bacana. Eduardo, entrando na parte de quadrado do leite e da parte de identificação aí das bactérias que causam machite, primeiro que eu queria, assim, abordar com você, do seu conhecimento, só para introduzir para o pessoal, qual o impacto hoje em perda de produção causada pela machite em fazenda, nos levantamentos, nas revisões de literatura, só para o pessoal ter a noção de quanto que se perde o tipo de leite e quanto que se gasta, talvez, aí na outra ponta de antibiótico de maneira errada, às vezes, porque aquela machite não precisaria do antibiótico, o cara acaba gastando. Então, ele tem o gasto do antibiótico e o gasto do descarte do leite, né? Que é outra fonte de custo para ele. Então, eu queria que você comentasse aí, fazesse um panorama desse cenário antes da gente ir para as bactérias em si. Então, vamos lá. A machite é a principal doença dos rebanhos leiteiros, a mais frequente, que gera mais prejuízos para o produtor de leite. Então, tem um milhão de formas de fazer essa conta. Primeiro, a gente pode dividir em machite clínica e subclínica. Olhando primeiro para a machite subclínica, a gente sabe que uma CCS de 500 mil, 800 mil no tanque representa ali mais de 25, 30% de vacas com machite subclínica e isso pode reduzir 10, 12 até por cento a produção de leite. Então, uma vaca ali que era para estar produzindo 25, 30, uma vaca de 30 está produzindo 25, 27. Então, é um prejuízo enorme. A gente tem dados aqui no Brasil, assim, comparando vacas sadias com vacas doentes dentro do mesmo sistema e a diferença é 5, 6 litros, às vezes, por vaca. Então, a perda de produção é bem relatada, bem conhecida e o impacto é enorme. E a machite subclínica também pode causar perda, por exemplo, reprodutiva. A machite clínica, ela causa perdas diretas. Cada caso clínico pode custar aí 700, 800 reais só em tratamento, mas o que ela perde em produção de leite na lactação pode custar mais uns 500, até mil reais, dependendo do tipo de bactéria que causa a machite clínica. E depois a machite clínica, principalmente por bactérias grãs negativas, ocorre uma grande redução na produção de leite da vaca por toda a lactação, pelo menos por grande parte da lactação. Ela não volta. Se ela estava dando 45, ela dá a machite clínica e cai para 20, depois ela não volta para 45. Ela sobe ali para 40 e olha lá. Então, a gente afeta a curva de lactação da vaca. E a machite clínica também é bem relatada os efeitos em cima da reprodução, principalmente por infecção por grãs negativas, próximo ao período da inseminação, a queda na concepção é enorme. Então, sim, tem diversos gastos diretos. Principal por machite clínica é o gasto com antibiótico e descarte de leite. Hoje o leite é 3, 3,20 ou até mais. Você trata uma vaca de 30 litros, descarta leite dela 7, 8 dias. Então, você põe aí 8 dias de descarte, vezes 30 litros, dentro de 40 litros. A 3 reais é 700 reais. Mas antibiótico, 3, 4 dias, vai dar mais 60, 80 reais. Entre 700 e 800 reais, brincando. Então, é aí que a Unpharm entra muito bem, porque cerca de metade dos casos clínicos a vaca tem cura espontânea. A vaca cura sozinha. Então, a machite é um sinal de que está tendo uma briga ali. Provavelmente entrou uma bactéria e a vaca reagiu com o seu sistema imune. E metade das vezes a vaca ganha essa briga sozinha. E aí, nesses casos, a gente não precisa aplicar antibiótico, porque a bactéria já foi eliminada. O grumo que está ali é só um sintoma da reação inflamatória que a vaca teve após essa infecção por bactéria. Nesses casos, como não tem infecção, ou seja, não tem patógeno, não tem bactéria, tem só inflamação, a gente não precisa aplicar um antibiótico, porque antibiótico serve para eliminar bactéria. Se não tem bactéria, não precisa aplicar. E aí, eu posso aplicar só um anti-inflamatório, ou só observar a vaca. E aí, eu economizo muito com antibiótico que eu ia ter que usar e com leite que eu ia ter que descartar devido ao uso desse antibiótico. Então, essa economia é direta no bolso do produtor. Hoje, a relação custo-benefício que a gente tem é de 1 para 5, pelo menos. Então, para cada 1 real que ele gasta ali no nosso plano por assinatura, 5 reais voltam no bolso dele, de forma imediata. No dia seguinte, uma vaca deu mastite e economizou 700 reais. Então, a relação custo-benefício é bem perceptível e por isso que conseguiu escalar na velocidade com que escalou, inclusive, na América Latina agora. Então, só nessa economia em tratamento de mastite clínica, ela já se mostra muito interessante e ainda permite identificar os patógenos causadores da mastite e atuar de forma mais estratégica, mais ampla, para o controle da qualidade do leite de uma forma geral. Bacana, Eduardo. E assim, quando você coloca, né? Você coletou o leite daquela vaca que apresentou o grumo. Eu acho que esse é o primeiro princípio, né? Você vai coletar o leite só para as que apresentaram. E você coloca isso numa placa e na estufa de vocês, né? O Smart Lab. E aí, se não crescer nenhuma bactéria, essa aí você já assume que foi de cura espontânea. É isso aí, perfeito. E a curaça é boa. Então, assim, se não nasceu bactéria, é porque o sistema da vaca provavelmente eliminou. Entendi. E a indicação desse leite com grumo, só que está nos primeiros jatos, ele vai para o tanque também? A indicação nunca é mandar leite com grumo para o tanque, porque é um leite alterado. Então, a gente, teoricamente, não pode mandar leite alterado para o tanque. O que se faz, muitas vezes, é... Os três tetos sem grumo manda para o tanque, porque a vaca não recebeu antibiótico, e esse teto com grumo esgota na mão. Ou, às vezes, tira o leite dessa vaca para o bezerro, porque é um leite de excelente qualidade, não tem antibiótico. E essas vacas que não têm crescimento na placa e apresentam grumo, em média, 95% volta com leite normal em menos de dois dias. Então, rapidamente, eu consigo voltar a ordenhar ela normalmente e mandar o leite para o tanque, porque o grumo desaparece muito rápido. Entendi. 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 Bacana. Agora, no segundo estágio, que eu acho que é essa parte bacana também. Quando você descobre que tem crescimento bacteriano, ele te auxilia, vamos dizer assim, pelo grupo de bactérias que cresceu ali, qual antibiótico usar? Já existe esse tipo de recomendação? Quando a gente começou o farm, tudo que a gente escutava era isso. Aí, aí, vai falar com antibióticos usar? Gente, nossa, não, não podemos ainda, não podemos. Depois de muita luta, depois de 500 mil dados coletados e trabalhados, a gente construiu uma inteligência artificial para poder analisar todo o nosso banco de dados e conseguir ter uma robustez, uma força estatística que nos desse uma certa segurança para, de fato, conseguir indicar o tratamento com maior chance de cura. Então, hoje, a inteligência artificial, ela já fala qual que é a chance daquela vaca curar quando sai o resultado da cultura e já fala qual que é o tratamento com maior eficiência para casos semelhantes igual àquele que a fazenda está tendo. Então, é mastite, é uma doença que é multifatorial e precisa de um N grande para tomar alguma decisão porque tem muito efeito, né? É uma variável binomial, cura ou não cura. Então, a gente precisa de muito dado para ter um poder estatístico bom para tomar a decisão. E, normalmente, a fazenda não consegue ter tanto dado assim, tão pouco tempo, sem muita influência para poder ter uma decisão assertiva. E que está a importância da inteligência artificial, que a gente consegue uma massa enorme de dados conseguir gerar, hoje, uma indicação de quais estão sendo os protocolos mais eficientes para aquele caso de mastite clínica que a fazenda está tendo. Então, hoje, sim, inclusive, indicamos ali os produtos mesmo, que é para a pessoa saber o que comprar. Transparência total. A informação é gerada pelo produtor e a gente tenta devolver ela sempre para o produtor da melhor forma possível e da forma mais transparente possível também. show, o Diogo fez uma pergunta aqui e até, pessoal, se vocês puderem fazer a pergunta aí pela caixinha direta de perguntas, só para a gente não deixar de responder vocês. É o Diogo do DNA do Leite, né? Boa noite, Diogo. Um abração aí para você, meu amigo. Como que fica a CCS normalmente nesse tempo que possuiu cura espontânea? Excelente pergunta. Um grande abraço, Diogão, parceiro de longa data. Diogão, a CCS fica alta? Quando a vaca tem caso clínico, significa que ela já vem brigando com a bactéria ali e culminou numa briga tão violenta que teve até alteração no leite. Então, foi muito soldado para lá. A CCS está alta. O que acontece é o seguinte, a CCS vem elevando antes do caso clínico, a vaca tem um caso clínico, a CCS está alta e depois ela vem caindo. Esse aumento pode acontecer uma, duas semanas antes do caso clínico. Então, a CCS no dia do grumo está alta, mas uma semana antes provavelmente já estava alta também. Então, o leite dessa vaca já está contribuindo para uma alta CCS no tanque tem algum tempo, não é só no dia do grumo. E logo após o grumo, essa CCS demora para baixar de 15, às vezes até 30, às vezes até 50 dias. Então, depende da vaca, depende do patógeno, do causador da machete, mas a CCS, ela pode baixar depois de 15 dias ou pode demorar até dois meses. Por isso que muitas vezes fazer CMT pós-tratamento não é uma boa estratégia para determinar se o tratamento foi eficiente ou não. Eu posso fazer um CMT na vaca 7, 15 dias depois que tratei, esse CMT dá alto e eu enxergar como é uma falha de tratamento, mas na verdade não é uma falha de tratamento, porque a CCS naturalmente está demorando para baixar naquele caso. Beleza. Tem uma outra pergunta aqui só para pegar a batida aqui. O Elton, boa noite Elton. Vacas que não crescem na placa e mesmo assim continua o grumo, o que fazer? Existe essa recorrência, Eduardo? Alguma vaca que você falou assim, ela não tem crescimento bacteriano, está dando grumo, mas ela não, depois de dois dias ela não se autocurou. Isso aí pode acontecer? Qual que é a prevalência? Perfeito. Nos dados que a gente tem aqui, cerca de, até no estudo publicado do professor Marques Veiga, cerca de 5% das vacas o grumo não desaparece em dois dias. Hoje tem estudo mostrando que a gente pode esperar até quatro, cinco dias o grumo desaparecer. Se o grumo não desaparecer em quatro dias, aí entra o cabisnaga. Isso vai acontecer quando? 5% das vezes. O que eu sempre falo para a turma que a gente tem que pôr na cabeça que assim, tratar sem precisar também é errado. Então quando a gente não faz cultura na fazenda, de 100 vacas que dão mastite, a gente tratou a 100, 50 vacas não precisaria receber uma bisnaga de antibiótico. Então eu estou errando em 50. Agora se eu faço cultura e aí, beleza, 5% das vacas dão contaminado ou então dá negativo e depois eu tenho que tratar, beleza. Isso aí antes você fazia em todo mundo que era tratar a vaca sem precisar, antes errava em 50%. Agora você vai errar em 5% ou 10% no máximo. Então é, nada é perfeito, mas a gente tem que encher que tratar a vaca sem precisar também é errado. Então o que a gente puder fazer para diminuir esse erro vale a pena demais. Beleza, não, show de bola. Só mais um do erro aqui e a gente dá segmento. Aí pessoal, vamos perguntando na caixinha que facilita. lote pós-parto dentro de uma linha de ordenha. Na sua opinião, qual é a ordem que esse lote passa na ordenha? O primeiro, no meio ou por fim? Beleza, normalmente o pós-parto é um dos primeiros a passar, porque teoricamente a vaca pare sadia, ela recebeu vaca seca ou se é uma nuvida, nuvida até já parei mais sadia, então a vaca normalmente inicia a lactação melhor do que ela termina. Então vaca pós-parto, o indicado é ser o primeiro lote a passar, talvez passar só depois de primífra, se tiver um lote de primífra, passar esse lote antes, mas é um lote que tem que estar no início da ordem. Beleza, tranquilo. Eu vou até aqui aproveitar que vem uma pergunta aqui do Pedro, você poderia me explicar como funciona a cultura com mais detalhes? Só para falar um pouco da placa, qual que tem os meios de cultura diferentes, para estimular as bactérias diferentes, como é que essa leitura, como é que registra o dado no aplicativo e tudo mais? Então o sistema Down Farm é um sistema que tem como intuito entregar um pacote completo, uma solução completa. Então o cara paga uma assinatura mensal, igual ao Netflix, e aí vai vir tudo que ele precisa para fazer a cultura. Tem uma estufa que fica incomodada na própria fazenda, vem as placas que são os meios de cultura que é onde as bactérias vão crescer, vem os tubos para coleta de leite, suave, os materiais para de fato realizar a cultura, vem o aplicativo que talvez é o nosso principal diferencial, que ali no aplicativo ele vai conseguir registrar a placa, vai conseguir fazer a leitura da placa de forma automática, nossa inteligência artificial hoje interpreta de forma automática qual que é a bactéria causando mastite, e na prática funciona assim, a vaca deu grumo, eu vou pegar o tubinho lá que eu recebi, coletar o leite da vaca, passar o leite na plaquinha, que é nesse meio de cultura, pôr para incubar, e no dia seguinte, de acordo com a cor que cresceu a bactéria ali, a gente vai usar o aplicativo, tirar uma foto dessa placa, a inteligência artificial já vai falar qual que é a espécie da bactéria, qual que é a chance da vaca curar, e qual que é o tratamento mais indicado para esse caso, de acordo com o nosso banco de dados. É bem simples, bem fácil de fazer, tanto que a gente tem no Brasil mais de duas mil fazendas usando, a maioria das pessoas que fazem são ordenadoras, pessoal da própria fazenda, é bem simples de ser feito, nosso percentual de contaminação médio não chega em 5%, então o pessoal consegue de fato acertar e realizar bem, e por isso que conseguiu crescer tanto, ficou fácil de fazer, e o retorno é bem rápido e bem sentido pelo produtor mesmo, bem perceptível para ele. E Eduardo, o que você tem percebido dos casos, por exemplo, quais são as principais bactérias causadoras de mastite com esse banco de dados enorme, você já tem uma boa ideia do banco das principais que estão causando, o que você pode comentar para nós nesse sentido? Com relação a mastite subclínica, os principais são os patógenos contagiosos, primeiro lugar a galacte, segundo lugar a auris, então a gente tem um dever de casa enorme para fazer em erradicar a galacte, hoje aí 17%, 18% das vacas cultivadas com CCS alta tem a galacte, então quase uma em cada cinco vacas com CCS alta tem a galacte, então imagina se a gente trata as vacas com a galacte, que tem uma alta chance de cura e erradica essa bactéria dos rebanhos a gente tem um potencial enorme de baixar sucesso nos rebanhos e a auris é cultivo e segregação de animais positivos e aí é uma estratégia mais de média e longo prazo mas só de combater as bactérias contagiosas a gente já tem um potencial enorme de melhorar a mastite subclínica no Brasil com relação a mastite clínica as principais são as ambientais uberes talvez em primeiro lugar junto com Klebsiella E.coli e outros estrépidos ambientais e estáflonão ouro é sempre o mais prevalente em ambos os casos subclínica e clínica também ele é bem prevalente mas é eu diria que os patógenos ambientais para clínica tem uma importância muito mais relevante e o danado da galáxia também está ali com uma prevalência significativa na mastite clínica então além de causar bastante mastite subclínica ele é importante também na mastite clínica mostrando de novo um potencial enorme que a gente tem de melhorar a qualidade do leite tanto a mastite clínica quanto a subclínica se a gente erradicar a galáxia dos remães Entendi dessas ambientais qual é a mais agressiva eu sempre li muito que a virulência da LPS da E.coli é muito forte mas é pior mesmo dessas aí que você fez clebisiela ubris que você comentou ela é mais agressiva eu diria que sim é que é mais prevalente também podem ter outras grãs negativas mais agressivas também mas como o E.coli clebisiela são as mais prevalentes é onde a gente vê também mais mastite grau 2 ou grau 3 também que é quarto inchado e vaca com o nosso sistema de infecção com febre apatia e para de comer de beber água então diria que E.coli e clebisiela são as mais importantes mas a gente tem que lembrar que sempre depende também da imunidade da vaca então não é só o patógeno rebanho onde a vaca tem maior imunidade dependendo da fase da lactação também se a vaca tem mais imunidade às vezes o grau da mastite não é tão grave assim sempre depende dos dois da vaca e da bactéria mas das bactérias grã negativas as duas principais são E.coli e clebisiela mesmo e elas causam uma frequência relativamente maior que os outros patógenos de mastite grau 3 ou mastite grave não entendi e tem alguma eu lembro uma vez eu não sou especialista na área a gente ficava que lida com o gastite vê sempre o pessoal discutindo muito sobre o tema mastite essa questão de ser causada por alga eu lembro na época tinha alguns casos de mastite sendo causada por alga isso é relevante ou a representatividade de forma geral a representatividade é pequena o principal que causa o mastite é prototeta a gente identifica esse patógeno no nosso sistema como é uma alga a infecção normalmente está ligada à presença de água então é água contaminada por alga entrando pelo canal do teto seja porque a vaca tem acesso a algum açude que entra lá seja porque tem um coxo d'água vazando e ela deita do lado ou lugar com muita umidade ou dentro do fosso de ordem é pessoal que lava teto ou bate água enfim provavelmente tem água contaminada às vezes a água que usa para diluir o pré-dip então a contaminação ocorre por essa via tem relatos também que pode acontecer via teteira então de uma vaca para outra pode ser contagiosa e ela se torna mais relevante em casos de surtos tem fazenda que às vezes tem surto por mastite por esse patógeno e aí sim é um problema grande pode ser contaminação via teteira ou pode ser porque várias vacas estão no ambiente que tem uma fonte de infecção relevante para a prototeca e o problema é que como é uma alga antibiótico não atua porque antibiótico foi feito para matar bactéria então se é uma alga o antibiótico não tem efeito então muitas vezes se torna uma mastite crônica que não cura aquelas vacas do homem inteiro que vai e volta vai e volta então esse é um dos maiores problemas a taxa de cura espontânea é muito baixa então tende a clonificar e aí ou se é uma vaca do CCSA ou se é uma vaca mamiteira bacana pessoal vamos mandando a pergunta aqui na caixinha de perguntas só para a gente não perder porque a gente vai continuar a sequência aqui quero explorar a experiência prática do Eduardo eu acho que ficou bem claro a tecnologia para que serve a tecnologia não farm qual o problema que ela resolve de reduzir o uso de antibióticos ou usar eles de maneira mais consciente realmente quando precisa eu acho que isso é importantíssimo mas um outro ponto que eu queria comentar com você Eduardo aproveitar a sua experiência que você tem mais de 10 mil horas rodando fazenda é a parte de manejo porque tem muitas coisas que acontecem na fazenda que é por conta de manejo e aí eu queria aproveitar o seu conhecimento para falar um pouco do manejo de ordem eu vou dar um exemplo aqui por exemplo que eu já vi acontecer em fazenda e você a gente vai comentando mais principalmente mastite ambiental eu já vi casos assim de por exemplo as vacas saem da ordem e o cara não 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 organizou para o trato estar na frente delas depois que ela sai da ordem entendeu um trato novo empurrado a cama se for um composte já mexida ou a cama a cama já limpa e essa vaca em vez dela ficar fazendo a primeira refeição e ter um tempo para fechar o esfíncter do teto ela vai por exemplo e já deita na cama e isso causar por exemplo um aumento de incidência de macrote ambiental né e eu queria explorar um pouco nesse sentido coisas como essas que você vê bastante né pré pós-dip pressão de vácuo comentasse aí o portfólio de coisas que você já viu no campo que realmente pode predispor ao animal ter tanto ou da mastite ambiental ou da mastite contagiosa aí que você mais viu aí no campo para mim eu acho que o gargalo de toda e qualquer fazenda de leite é colocar teteira em teto limpo e seco e tudo que afeta isso afeta a mastite então para mim os dois pontos principais é a condição de ambiente das vacas e rotina de ordem então se as vacas chegarem mais sujas dentro do fosso de ordem é muito mais difícil eu conseguir colocar a teteira num teto limpo e seco se eu não tenho uma rotina de ordem muito bem feita onde eu limpo muito bem os tetos limpo a ponta dos tetos faço todo procedimento de forma que eu desinfeto bem os tetos que eu coloco teteira numa vaca bem estimulada tudo isso aumenta muito a chance de mastite então o que a gente vê normalmente é a vaca chegando suja para dentro do fosso e uma rotina que não é excelente é difícil demais é fácil falar o que eu estou falando aqui é bonito demais de falar mas é difícil demais de fazer porque dar condição de mede para as vacas é difícil demais você manter a vaca limpa e seca se você não tem gato confinado nossa é quase impossível então é difícil e mesmo para quem tem gato confinado também é difícil manter a vaca Uber e perna limpa a rotina de ordem excelente é difícil demais o cara ter consistência ali de limpar muito bem os tetos fazer muito bem o teste limpar a ponta do teto secar muito bem o teto então esse é um trabalho que não acaba nunca e o gargalo para controle da mastite para mim está aí mas a gente tem uma prevalência alta de agalacti aqui no Brasil então a gente tem um espaço muito grande para controle da mastite contagiosa principalmente agalacti então o que a gente tem que fazer nesses casos é fazer cultura das vacas positivas faz cultura do rebanho identifica as positivas e trata e tem que fazer isso por um longo período porque até conseguir eliminar do rebanho se a gente não elimina os animais positivos esses animais continuam transmitindo a galacti para as outras vacas a galacti é bem transmissível via teteira então enquanto a gente não pegar para encarar a briga com a galacti mesmo arregaçar as mangas identificar as positivas segregar tratar fazer isso por seis meses um ano todo mês a gente não vai acabar então a gente tem o feijão com arroz o mais importante que eu diria que é dar condição de limpeza conforto de higiene para as vacas e a rotina de ordenha para controle da machete ambiental principalmente o pós-chipping ali também é super importante para controle da machete contagiosa então de novo a rotina de ordenha afetando só que nesse caso não é a machete ambiental é a machete contagiosa então a rotina vai melhorar vai diminuir o risco de machete ambiental até para a teteira e depois que a teteira sai com o pós-chipping diminui o risco de machete contagiosa e aí pensando principalmente talvez em a galáctica onde a gente tem maior potencial de ganho de forma mais rápida entendi e aí no a galáctica você tem recomendado fazer essa linha de ordenha segregar esses animais e ter um lote por exemplo que você ordenha separado para tentar travar o ideal é tratar mesmo nem tem lote dela porque teoricamente identificou o trato ela já vai para o lote de descarte de leite trata com entramamário por três dias e depois de sete dez dias que finalizou a carência do tratamento você recoleta para ver se a vaca curou taxa de cura é excelente 95% ou até mais então curar a vaca cura você precisa é identificar quem está positivo segregar para já tratar o quanto antes em alguns casos específicos pode pensar em tratar em parcelas se a prevalência é muito grande para não descartar muito leite de uma vez só mas aí o risco de reinfecção das outras vacas aumenta muito o ideal é sempre que identificar todas as positivas tratar todas elas ou secar quem estiver perto de secar para a gente de fato reduzir o risco de transmissão e ficar em cima do equipamento de ordem que é um problema de limpeza no equipamento que der a gente pode aumentar muito a disseminação desse agente pelas vacas isso é uma coisa que eu vejo tem muita gente também prestando esse tipo de serviço né Eduardo sobre a a parte de manutenção de equipamento de ordenha né regulação de vácuo troca dos insufladores né cara como que está a lavagem desse equipamento né que tem que ter a lavagem correta né isso é muito profundo isso também né cara isso é super importante e às vezes nem às vezes sei lá dá um pico de energia interrompe a limpeza automática no meio e a próxima ordem começa e o cara nem sabe que isso aconteceu então é às vezes é no detalhe sabe tem que ficar em cima do equipamento mesmo porque às vezes acaba perdendo um ano de serviço por causa de uma semana de problema de equipamento que o cara não detectou acabou o detergente lá e o cara não viu tava puxando quando tem limpeza automática né puxar sozinho os produtos nossa acabou e ninguém viu não é não deixar perder o serviço não tem que ficar em cima mesmo é tem temperatura pra entrar tem temperatura pra sair né do sistema uma vez por semana tem que fazer com detergente ácido né pra tirar os minerais é muito detalhe né é tempo de pré-dip né quanto tempo o produto demora essa questão às vezes já vai fora de esfíncter também né pra ver como é que tá se tá que isso é igual a morte apreensada né de outros né a gente muito mas assim dessas aí que você comentou sempre vi assim um medo muito grande da parte do Staphylococcus aureus então quando o animal é identificado tem mais algum cuidado a mais com ele assim quando você pensa em descartá-lo é um motivo de descarte como que você vê isso como diz o outro Gustavão tudo varia né se você identificar aureus em uma novilha recém-parida o cenário é diferente do que de uma vaca de quatro crias que tem um CCS alta na lactação inteira então assim quanto menor o DEL da vaca e menor o número de partos da vaca maior chance dela curar então uma novilha recém-parida por aureus às vezes você pode tentar até tratar na lactação fazer ali três quatro recoletas pós-tratamento pra ver se ela de fato curou agora quando eu tenho uma prevalência maior em vacas mais velhas eu tenho que ter um lote de aureus e assim a teoria é fácil ah eu tenho que coletar as vacas com CCS alta ou todo rebanho ou CMT positivo vacas recém-paridas identificar as que tem aureus e segregar mas esse segregar aqui começa a complicar então tá vou fazer um lote quantas vacas que tem dá pra fazer um lote eu tenho espaço no barracão ou tenho lugar no piquete pra fazer um lote três vacas ah não três vacas só não dá pra fazer um lote ah então vou largar elas no lote então qual que é uma alternativa ah um balde ao pé então um balde ao pé ali e um conjunto de teteira que vai só pra essas três vacas só pra ordenhar essas vacas daí eu não uso as teteiras do resto das vacas delas pode ser uma alternativa é muito usada ah não eu tenho vinte vacas vou fazer um lote aí vai fazer um lote tem o desafio nutricional ali beleza o que a gente vê na prática é que é melhor formular para as boas do que na média às vezes você tem vaca de quarenta e de vinte na média se formula para de trinta de quarenta sofre demais então às vezes se tiver muita vaca boa no lote as piores vão comer um pouco a mais mas pelo menos privilegia as boas ali e aí o problema maior Gustavo é o seguinte as vacas de auros tem que passar por último certo ah não certo e as vacas de mastite clínica como é que a gente faz porque o leite das vacas de auros está indo para o tanque a gente vende depois delas ainda vão passar as vacas de mastite clínica que é o leite que a gente vai descartar porque está com antibiótico e aí tem diversas estratégias tem gente que desinfeta a teteira é duvidoso é questionável se não for muito bem feito piora mas tem lugar que não tem muito o que fazer tem lugar que às vezes deixa se for ordenha com conjunto dos dois lados uma dupla você pode deixar um lado só para as vacas de auros e outro lado só para as vacas de mastite clínica então passa as vacas de auros você põe todas só de um lado aí depois quando vai em pinhas de mastite clínica você põe elas só para o outro lado daí você não usa a teteira de uma vaca de auros numa vaca com mastite clínica e por aí vai então tem que tem que ver o que a fazenda dá conta de fazer para tentar estancar essa disseminação do auros que é um problema grande e o problema é muito no operacional mesmo então tem que ver o que a fazenda dá conta de fazer para reduzir o risco de transmissão e não beleza mas ficou bem tranquilo vou aproveitar aqui para responder algumas perguntas tem uma aqui do João Paulo que eu achei bem bacana a vaca pariu com mastite é possível fazer cultura imediatamente para necessitar guardar alguns dias pode fazer então vamos supor ela pariu hoje e amanhã deu grubo você pode fazer cultura como eu interpretaria esse resultado olha se deu positivo realmente é positivo deu positivo para auros pô essa vaca tem auros porque qual seria o risco de eu fazer uma cultura com um dia de parida dá um falso negativo ou seja ter bactéria lá mas eu não encontrar porque ainda tem resíduo do meu vaca seca e esse resíduo de antibiótico inibiu o crescimento da bactéria então o risco do falso negativo ele existe então se eu fiz cultura dela com um dia e deu negativo eu faria novamente após cinco dias por exemplo para confirmar se esse resultado realmente é negativo mas deu positivo aí beleza é positivo mesmo se já deu positivo com um dia porque de fato tem bactéria ali ela cresceu ela está viável e ela está causando machete na vaca entendi show de bola e para robô como é que vocês têm trabalhado a logística de trabalho para vocês aí Eduardo porque o cara vai ter que ir lá na hora vamos dizer assim o sistema identifica pela parte elétrica a condutividade elétrica do leite que está tendo algum problema e como você faz essa cultura como é que você pega o leite para fazer essa cultura o pessoal pode já deixar configurado para poder separar ela para para o lugar de manejo ali então ela não voltaria para o lote ela voltaria ali para a centralzinha de manejo e aí depois é só conduzir ela de novo para o robô e coletar uma amostra ali então normalmente você já deixa configurado para nesse tipo de animal ou na próxima ordeia ou logo após aquela ordeia mesmo já separar para a central de manejo para depois coletar uma amostra dela beleza show de bola falando aqui pessoal se tiver mais alguma pergunta deixa eu ver aqui chegou mais uma aqui legal eu tinha notado aqui ele já perguntou é o Douglas Douglas Firmino comente sobre as vacinas para a mastite quando aplicar quais que você recomenda vamos lá vacina para a mastite não é fácil de fazer e não é fácil de conseguir uma boa resposta imune na glândula mamária com capacidade de atuar sobre a bactéria que está lá fazer vacina para a bactéria já é difícil vacina para a vaca fazer anticorpo para a bactéria fazer esse anticorpo chegar na glândula mamária com capacidade de matar a bactéria é difícil por isso que existem poucas vacinas com comprovação científica que de fato ajudam para a mastite a mais conhecida de todas é a J5 então vacina principalmente para os coliformes para a E. coli a melhor forma de usar é 60 dias antes de parir 30 dias antes de parir e depois 20 a 30 dias pós-parto que aí se aumenta o título de anticorpo na fase de maior risco da vaca que é na secagem em período de transição essa vacina ela diminui um pouco diminui de fato a gravidade dos casos clínicos e ela pode ser eficiente ali para reduzir ocorrência de mastite clínica por Escherichia coli principalmente então essa é uma talvez das mais antigas com efeito conhecido cientificamente outra vacina conhecida que já já tem estudo mostrando eficiência é a vacina para a Aureus a vacina que eu conheço que tem comprovação é a vacina da I para a TopVac ela tem eficiência para a Aureus também para a E. coli mas pensando em Aureus é uma vacina com comprovação científica de que tem um efeito razoável e um efeito bom principalmente em primíparas certo e também daí para ter uma vacina mais recente que é contra a Streptopox Ubers que também mostra que tem uma eficiência bem bacana os resultados bem interessantes para reduzir inclusive incidência e novos casos de mastite causado por Ubers então acho que as principais que tem aí são são essas estou tentando lembrar que isso eu recordo de mais alguma tem recentemente uma vacina para Klebsiella ela foi testada nos Estados Unidos bons resultados está testando aqui no Brasil com resultados que parecem ser promissores também mas aqui no Brasil provavelmente a gente vai ter em breve no mercado essa vacina para Klebsiella também beleza não show de bola Eduardo assim pessoal deixa eu ver se tem mais alguma pergunta como aqui um colega meu lá de Rio Pomba Marques Evangelista ele trabalha lá com a equipe do Vacas e Homens que dá muita consultoria na parte de manejo de ordenha e doma dos animais para doma racional para tirar a osteopina ele perguntou nessa mesma linha de raciocínio sobre as vacinas e sobre vacinas autógenas acha que tem efeito Eduardo boa pergunta estou doido para saber a resposta eu não conheço nenhum estudo científico que comprove a eficiência das vacinas autógenas conheço dados de campo conheço um pouco a forma como são feitas mas eu não olha eu não não sei dizer essa realmente eu não 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 conheço nenhum estudo que comprove a eficiência então eu não não posso dizer que não sei se funciona ou não agora o que eu sei que funciona é feijão com arroz sabe vacina é sempre uma ferramenta de auxílio né mas olha nada como feijão com arroz então para usar vacina primeiro tem que ter ali a lição de casa muito bem feita e que é o mais difícil né é muito mais fácil às vezes você dar uma agulhada na vaca que ele dá condição de ambiente conforto uma rotina de ordem caprichosa boa regular então lógico que a gente tem que tentar de tudo mas nunca esquecer da base que vai ser o fundamental para qualquer outra ferramenta ter sucesso também inclusive a vacina inclusive a cultura na fazenda claro e assim o que você recomenda de rotina né para fazer por exemplo CMT ou CCS individual o que você tem normalmente o pessoal que tem rebanho registrado na associação de gado holandês eles sempre fazem já individual uma vez no mês né mas eu acho que o CMT ele fica mais em conta aí né então como que você tem recomendado para fazer com qual frequência o ideal é CCS individual mensal mensal isso é o ideal CCS de todos os animais todos os meses mandando para o laboratório e a gente consegue acompanhar qual que é o percentual de vaca ficando doente todo mês o percentual de novas infecções quem são esses animais qual que é a faixa de ideal e a gente consegue ter um filme montado né que qualidade do leite não dá para contar em foto né tem que ser filme mesmo então se a gente tira uma foto hoje daqui 3 meses outra foto a gente nem sabe o que acontece a gente tem que ter uma história mês a mês ter a CCS individual dos animais para saber o que está acontecendo esse é o ideal o CMT eu vejo ele como uma ferramenta de uso muito específico talvez como triagem para coletar teto de vaca que a gente sabe que tem a CCS alta então eu sei que a vaca tem CCS alta eu quero coletar para a cultura para ver por que a CCS dela está alta qual que é o agente causador da machete aí eu vou lá passo o CMT seleciono os cortes positivos para aumentar a sensibilidade tem gente que faz CMT pós-parto também para ter uma ideia se a vaca está parindo com os tetos sadios ou não é difícil interpretar não dá para calcular uma taxa de eficiência do meu protocolo de secagem a partir do CMT às vezes a vaca tem um teto com um CMT alterado os outros não como é que você interpreta isso eu falo que a vaca está boa está ruim eu tenho que comparar com o resultado do CMT da vaca antes dela secar ao longo da lactação como é que eu vou vou ficar estimando a CCS dela de acordo com o resultado do CMT enfim não vejo como ajuda muito mas para casos específicos acho que o CMT pode ajudar sim beleza e da parte só do colostro tem mais algum tipo de avaliação que vocês fazem eu lembro que a Unfab tinha desenvolvido até um aparato para congelar o colostro e vocês também avaliam por exemplo talvez CBT também no colostro ou não o que vocês avaliam a gente tem alguns produtos focados ali para a bezerra então tem o Smart Pack que é um pacote para congelar colostro ele é de um plástico bem resistente que aguenta congelar descongelar e aguenta inclusive ser pastorizado para quem tem pastorizador de colostro já pode ser congelado ali depois pastorizado ali mesmo aí a gente tem também o CBTest é um teste para fazer CBT do colostro ou do leite do tanque mesmo mas o foco nosso no início era colostro não tinha nenhum teste para fazer CBT de colostro a campo a gente sabe que CBT de colostro acima de 50 mil ou principalmente 100 mil já afeta a absorção das monoglobulinas pelas bezerras e aí às vezes a gente tem um colostro com brix bom então a gente também tem esse produto de brix quem quiser comprar na nossa loja lá da Unfarm tem para medir o brix do colostro para a gente saber estimar a densidade ali a quantidade de proteína e aí mesmo que às vezes o colostro tenha um brix bom ele tenha uma densidade de proteína boa se ele estiver contaminado se o latão que usa para ordenar o colostro está contaminado ou a teteira ou esse colostro fica muito tempo desde o ordenho até ser fornecido para a bezerra e aí cresce bactéria ali se a CBT aumenta a gente tem uma diminuição da absorção das imunoglobulinas pelas bezerras então é super importante fazer essa CBT do colostro então de produto ligado a isso a gente tem o CBTest que é a placa para fazer a CBT do colostro tem o SmartPack que é o pacote para congelamento do colostro tem o Bricks para fazer o Bricks do colostro tem também um aplicativo para poder lançar todos esses dados e gerenciar o banco de colostro tem o Hemotest que mede hemoglobina no sangue das bezerras para ver talvez tristeza parasitária e esses são os principais produtos nossos ligados a bezerras bacana show de bola para encerrar aqui até uma questão que eu já vi acontecer e você tem deve ter bastante experiência com relação a isso já vi por exemplo quando faz coleta individual de leite sabe Eduardo a gente tem um valor de gordura e proteína e depois o cara coleta lá no tanque a amostra só do tanque dá um valor muito esquisito que não condiz com o dado individual da vaca mesmo a gente fazendo a média ponderada das vacas e assim eu ao meu critério eu confio a priori mais no da vaca eu acho que às vezes tem mais erro no tanque às vezes o cara não botou para agitar eu queria ouvir a sua opinião onde você acha que é mais fácil errar na coleta e por que que erra o que pode acontecer essas diferenças eu acho que na a maioria das vezes acho que talvez o erro pode estar na coleta individual no tanque pode ter erro pode ter problema de agitação o cara não pegar o leite numa porção representativa do leite ali e a concha mas eu já vi muito problema em fazenda de coletor então às vezes é um coletor que o cara adapta lá o furinho que cai leite ali no coletor ele entope que não cai muito de uma vaca cai muito leite de uma vaca cai pouco e aí se a gente não pega leite que é representativo da ordem completa da vaca dá muita alteração de solo vamos supor se pega leite só do começo da ordem ou só do fim a gente sabe que pode mudar muito o teor de gordura e fazendas que tem sistema bom de coletor que tem uma coleta eficiente de amostra para mandar para análise ok mas eu conheço muitas fazendas que tem problema na hora da coleta mesmo um furinho que entope ali que passaria o leite ou encheu demais ou o cara não esgotou direito de uma vaca para outra ou ficou muito leite na própria mangueira de leite mesmo antes de ir para o coletor de uma vaca para outra enfim eu acho que a operação da coleta de erro tem mais chance de ter erro do que a operação da coleta de leite do tanque coleta individual das vacas eu acho que tem mais chance de erro que a coleta do tanque e você sabe Gustavo muito melhor que eu que vaca é um bicho doido demais varia demais tem vaca que às vezes produz leite ali com 6% de gordura e é isso mesmo sabe é umas vacas meio esquisitas e produz um teor de sólidos maior mesmo tem uma variação enorme às vezes você vê umas com 2% de gordura e às vezes não é problema de coleta não é assim mesmo agora a discrepância muitas vezes ocorre pela produção de leite das vacas então assim se eu tenho muita vaca produzindo um leite com baixos sólidos a chance de eu ter baixos sólidos no tanque é maior e aí às vezes eu só faço a média mesmo que a ponderada se eu tenho muita vaca em fim de lactação ou com teor de sólido alto isso aí pode representar mais quer dizer se eu tenho muita vaca em fim de lactação provavelmente elas estão produzindo menos leite então no tanque o teor de sólidos dela vai impactar pouco na hora que eu ponho um monte de vaca de alta produção com sólidos baixos dilui aquele leite muitas vezes a média no tanque é menor do que a média das vacas ali então o volume de leite produzido por animal vai influenciar muito ali no leite do tanque mesmo não é bacana você falar que nessa fase no sistema de coleta estava novinho mas foi um caso específico como você tem mais vivência por isso que eu falei vou perguntar para ele e é bom Gustavão eu não confiaria numa coleta de tanque por mês conseguir se fazer mais porque tem erro mesmo e tem variação eu acho que precisa pelo menos umas três coletas de leite ao longo do mês coleta do leite do tanque para poder ter uma amostra mais representativa tanto que muitos laticínios bonificam assim a partir de duas três quatro coletas de leite do tanque porque ocorre uma variação grande ao longo do mês show de bola vamos para as perguntas finais só para ver só se teve algum que a gente não perguntou como secar o peito de uma vaca que já foi tratada de mastite e não melhorou a gente tem um artigo disso no nosso blog lá da Unfarm também quem quiser lá está com mais detalhes mas tem duas formas de secar teto de vaca ou forma permanente ou temporária permanente é o que? é matar o teto e o mais comum é matar o teto com iodo então pega o iodo de umbigo da bezerra iodo a 10% dilui 10ml desse iodo com 40ml de estúdio fisiológico por exemplo vai ficar uma solução final de iodo a 2% aí eu aplico 50ml de uma vez faço outra seringada dessa 10 diodo 40 de soro e aplico mais 50ml então vou aplicar 100ml uma solução a 2% ali no teto da vaca no outro dia ordem a vaca no dia seguinte faço mais 100ml e depois não ordenho mais a vaca e faço anti-inflamatório por 3 dias ali no mínimo porque a vaca sente muito inflama e é pesado uma outra forma que eu particularmente gosto muito é secar o teto de forma temporária que é assim essas vacas que ficam dando grumo elas vão em volta tem hora que está dando grumo hora que para hora que está dando hora que para eu fico esperando eu não fico aplicando antibiótico que às vezes até piora deixa a vaca lá se eu sei que ela é mamiteira não trato ela na hora que eu às vezes se enchar o teto eu só faço um anti-inflamatório mas aí quando ela vai e volta o grumo quando ela não estiver dando grumo aí eu aplico o selante 3 dias de anti-inflamatório anti-inflamatório e não ordenho mais esse teto depois que eu aplico o selante eu não ordenho mais esse teto aí faço os 3 dias de anti-inflamatório esse teto vai enchar um pouco no começo a gente vai reabsorver mas aí quando eu for secar a vaca eu tiro o selante ponho vaca seca nos 4 tetos selante de novo nos 4 tetos e mais da metade das vacas parem com esse teto aí que eu tinha secado com o selante dando leite normal na próxima lactação então ainda tem a chance da vaca recuperar na secagem e voltar dando leite normal na próxima lactação secando desse jeito com o selante se o cara comer bola lá é só pedir pra ele avisar falar nossa eu fiz teste na vaca e saiu o selante reaplica pelo menos não tem problema de se cair no leite não tem problema de resíduo não é antibiótico não show de bola cara Eduardo ficou bacana demais pessoal quem não tem ainda alguma dúvida entra em contato o pessoal que segue a gente segue o pessoal do Amparo eu já vi que lá no Instagram do Amparo tem vários vídeos que o Eduardo faz também tem do professor Marcos Veiga eles tem uma base técnica muito forte tanto científica quanto prática eles valorizam muito a parte de conhecimento tem até um curso online voltado só pra isso pra parte de machi de qualidade do leite pra realmente capacitar com grandes referências do mundo tem a galera do mundo todo que ministra treinamento falando pra realmente munir vocês de informação pra usar a ferramenta deles da melhor maneira em conjunto com práticas de manejo conhecimento então eu recomendo e altamente vocês aí que seguem a gente seguir o pessoal do Amparo e convidar quem tá aí acompanhando pelo Amparo que a gente aqui da Trec tem muita informação da parte de nutrição de gado de leite e a parte de silage também convido vocês a acompanharem a gente e eu Eduardo muito obrigado cara eu queria que você deixasse a mensagem final aí pro pessoal e aí a gente se despede aqui beleza muito obrigado pelo convite adorei a conversa obrigado por todo mundo aí que nos assistiu mandou perguntas é sempre um prazer poder falar um pouco sobre mastite e a mensagem é bola pra frente galera ninguém vai trabalhar pela gente não qualidade do leite não é mais um luxo é uma necessidade básica fazenda que não tem qualidade do leite provavelmente a gente vai ter mais dificuldade pra se manter na atividade então vamos embora vamos com tudo segue a gente lá nas páginas da Rumina então vocês podem encontrar páginas dos nossos produtos Onfarm The Agri Bovitec Rumitank Rumicash ou entra ali no nosso Instagram da Rumina e nos seguir lá tá bom Gustavo grande abraço prazer conversar com você de novo e até a próxima tamo junto Eduardo precisando também estamos à disposição pessoal conforme o pessoal aí da equipe do Eduardo tá até postando aqui pra vocês seguirem também a Rumina e eles fazem muito material também no blog deles lá escrevem coisas também então é bem legal você estar acompanhando quem chegou aqui no fim vai estar salvo Eduardo no nosso Spotify então quem quiser assistir de novo lá pode assistir quem chegou e não conseguiu pegar tudo aqui e semana que vem a gente já tem outra live estamos fazendo todas as segundas 20 horas sempre trazendo alguém que é referência no mercado pra contribuir e falar um pouco da experiência prática e acompanha a gente pra mais lives tá bom fiquem com Deus obrigado Eduardo e a gente topa por aí nesse mundão um abraço um abraço